Aplausos 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 Eu vou começar aqui Aplausos Dizendo o resto Um minuto Jovito Ele disse A gente vem para o mundo Por pouco tempo E emprestado Se na entrada do céu For preciso ser coado Vai ter gente que só passa se o quadro tiver ferido. O sertão, o sertão. E está perdendo um ilustre efeito seu e o céu está recebendo um João que nunca morreu. O poeta João Arcanjo de Souza era conhecido como João Poeta, João Galego, João de Vital, João de Levinha, João da Lanchonete, João Careca, João Companheiro do Rótari, João Vice-Prefeito, João Arcanjo de Souza e João do Coração de todos nós. Vamos começar aqui com o poeta José Ferreira. João dizia, Jotinha, só ande na linha reta Mas eu fiquei na ladeira com a minha bicicleta No chão se apaga uma luz E para o céu subiu um poeta Vamos ao poeta João Cordeiro Olha pra aqui, João Eu nunca mais vou ouvir o João de Vital cantando A não ser os filhos tristes ver novinha chorando Mas um pedaço de mim também vai lhe acompanhando O vento imortal da poesia Vamos a mais um poeta Desculpa O neto Laurindo Bom a gente registrar O João tu vai vir a já Pro reino celestial E confessa com Jesus Em mundo da original E se Deus quiser tu vai lá Cantar nos bons festivais E foi em mais uma rosa Viajou de tapetinho E tanto zelou por povo E trabalhou com carinho Deixou gente na terra Ele viajou também E a 30 de dezembro João partiu pra eternidade Partiu levando a metade Da nossa felicidade De nevinha por ser bondosa Guardou a outra metade Vamos a mais um poeta Comandante homenageado O nosso querido Bonitá O Olival Batista João poeta e amigo Nesse momento eu preciso Dizer que fosse humilde Na palavra e no sorriso Me espere com Jesus Porque eu chego Vamos a mais um poeta Hoje eu vou querer Hoje eu vou querer Sua merda Pois foi o alto invitar O que pro povo Deu apoio Ele partiu e deixou Seguela pra o seu povo Se eu pudesse Eu lhe daria vida Pra viver Pra viver de novo Vamos a mais um poeta Marcos Freitas Ontem conversei com ele Ainda de manhãzinha Depois que partiu pro céu Foi vezese de cabecinha E não tem remédio no povo Que passe a dor de neve Vamos a mais um poeta Vamos ao 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 poeta Dessa homenagem Querido profeta Fernando Henrique No jardim da poesia Vi morrer mais uma flor E a tristeza da família Não tem quem calcular a dor Deus ganhou mais uma alma E eu perdi meu cantador Se tiver mais poetas aí Queiram fazer só homenagem Vamos ao poeta Os poetas vão já zoindo Vem quando ele toca Pois ontem foi outro dia Que o nosso João visitar Eu me encontrei com ele O mesmo ali no seu lugar Deixou-se a tarde pra ele E pra todos o seu pessoal A gente acaba de apresentar os poetas Tem mais alguém Queira fazer homenagem Assim Quem aqui Poeta Cis Nesse momento o poeta não poderia Dezembro está no final Mas num gesto diferente Não sei onde achou a morte Que deu a João de presente Nosso pai E a Virgem Maria Acabou-se Quem fazia Esses festivales da gente Fernando Henrique Vai dizer mais um? Tem mais dois daqui Dezembro Tem uma paisagem Que ele me encontrou Ele disse o poeta Como é que vai tudo em paz Eu digo vai tudo em paz Porque ele foi em paz Ainda ontem eu vi João Tão feliz Tão contente Tão feliz e contente Mas a morte é traçoeira Pega de surpresa a gente Nós perdemos um grande amigo Mas Deus ganhou um presente Valeu O primeiro é do braço Lá em cima Tão poeta e turista Quanto já abre Cá embaixo Um sorriso O povo abre Qual maria Visita a sua prima A presença de espírito Não tem rima Mas tem tanta doçura Que arrepia E um aperto de bom Reconcilia Sem deixar que o perdão Se humilhe tanto E não se faz Esse gesto Em todo canto Só no ventre Imortal Da poesia As homenagens E sem raras Nesse estado Tem versos